A luz voltou, 10h30 da noite de ontem, Fábio, né? 10h36, 10h37 no grupo do condomínio, a luz voltou. Então a partir de, desde aquele horário, nós temos, deu três dias e muitas horas, deu três dias e seis horas. Uma coisa realmente inacreditável. E ainda tem muita gente sem luz. Então a gente pode festejar, mas muita gente, a gente, eu digo eu posso festejar, o Fábio pode festejar, mas tem muita gente sem luz ainda. Até o último número que eu vi, 300 mil moradias ainda sem luz. A gente precisa atualizar esse número, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Brasil todo olha para o que está acontecendo em São Paulo e diz, bom, é uma questão de São Paulo, eu me interesso, me solidarizo, etc. Mas aqui eu não tenho esse problema, ali eu não tenho esse problema, mas eu queria falar de uma questão que é importante envolvendo esse assunto. Mal a gente saiu da crise, não saiu da crise ainda, a gente tem uma crise na gestão desta energia em São Paulo. Começou um debate para variar ideológico, para variar tolo, para variar pequeno, em torno do papel de quem deve conduzir a gestão de serviços públicos, se o setor privado ou o setor público. É inacreditável, é inacreditável. Mas acabou a luz, começaram a falar, ah, mas a gestão é privada. Se fosse do governo, então, como o governo de São Paulo fala em privatizar a Sabesp, que cuida de saneamento, já começou, está vendo? Vão privatizar a Sabesp. Olha só, a energia elétrica sendo prestada em São Paulo por privados, olha que confusão que está. E essa é uma doença brasileira. A doença brasileira pega um problema real e cria um problema ideológico atrás dele. Pega um problema que afeta a vida das pessoas e coloca um problema, uma discussão, que afeta o boteco da política nacional. Ah, eu sou a favor da privatização. Ah, eu sou contra a privatização. Ah, você está a favor da privatização? Eu sou. Ah, e você? Ah, eu sou contra. É ridículo. É absolutamente ridículo. Há certas discussões que, se a gente estiver neste campo do flaflu, vai ser uma piada. É um negócio que não faz o menor sentido. Existem coisas que são indiscutíveis e que levam a um determinado movimento. E um deles é a privatização. A privatização não é uma solução para todos os problemas nacionais. Vamos privatizar a segurança. Então, vamos privatizar a segurança. A segurança no Brasil é um desastre. Vamos privatizar a segurança. O sistema de ensino no Brasil tem falhas gravíssimas. Então, vamos privatizar todas as escolas do Brasil. Não vai mais ter escola pública. O serviço de saúde no Brasil deixa a desejar. O SUS tem seus problemas. Vamos privatizar tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas tem certas coisas que, para o Estado fazer, ele precisa fazer uma injeção de recursos que ele não tem. E aí, porque ele não tem, e aquele dinheiro briga com o dinheiro que é usado para a educação, para a saúde, para a segurança pública, ele não faz. E aí, por ideologia, não passa para quem, eventualmente, possa ter o dinheiro para fazer. Então, ele cobra uma tarifa, às vezes, até mais baixa, porque não faz os investimentos necessários. Entrega um serviço de qualidade duvidosa, porque não tem como entregar um serviço bom sem fazer os investimentos. Mas mantém o capital na mão do Estado. Quando eu falo Estado, é o poder público. Pode ser município, pode ser o governo estadual, pode ser o governo federal. Então, você tem um serviço ruim por ideologia. Não faz sentido. Mas você não pode fazer o oposto, que é ter um serviço ruim por ideologia privatizando. Então, a privatização é um processo pelo qual você inclui um agente privado na gestão de um serviço público, cobrando dele as metas e a excelência que você deveria praticar Estado, mas não consegue. E não pode, porque você não pratica, passar para um privado que também não pratica. Porque se você passa de um público que não pratica para um privado que não pratica, o que vai acontecer é que você vai adicionar uma taxa de lucro a mais e o serviço vai ficar mais caro e tão ruim quanto era antes. Aí não dá. Então, a mudança de propriedade do prestador de serviço, o controle do capital do prestador de serviço, só faz sentido ser feita do público para o privado, se o privado entregar algo que o público não entrega. Ainda que, e necessariamente, vai aumentar o custo. Porque o Estado deixa de fazer durante um tempão o trabalho necessário. Então, você pega, por exemplo, na área de saneamento básico, isso é comum acontecer. O Estado tem lá a sua empresa e ele vai fazendo um serviço de saneamento ruim, vai entregando a água por um preço mais baixo, muitas vezes, só que não troca o cano, deixa a coisa enferrujar, serviço de baixa qualidade, perda de água, que é um absurdo, é um crime ambiental. Aí faz a licitação, faz a concessão do serviço público, ganha uma empresa privada e a empresa privada começa a trocar os canos. Começa a rasgar a cidade inteira. As pessoas ficam bravas porque a cidade começa a ser rasgada. Aí troca um cano que estava vazando e bota um cano novo. Ao trocar aquele cano que estava vazando e botar um cano novo, por exemplo, que não é por uma virtude privada, é o gestor. Se fosse um público fazendo isso, também ia acontecer a mesma coisa. A água começa a andar com mais pressão, porque afinal não tem perda naqueles canos, e começa a estourar cano, velho, em outros lugares. Aí fala, está vendo? Passou para o privado, está tudo estourando. Quando era do governo, não estourava. Quando era do governo, tinha desperdício de água. Absurda, 40%, 50%, é uma coisa criminosa. Então, para você reduzir o desperdício de água, você tem que trocar os canos. Para aumentar a eficiência, você tem que trocar os canos. Isso é um investimento que o Estado não fazia. Quem é que paga a conta? Quem paga a conta é quem recebe o serviço, é o consumidor. Que antes pagava uma conta menor, tinha um serviço de mais baixa qualidade, porque afinal ele era parceiro de um desperdício, e muita gente ficava sem água e sem rede de esgoto, e é assim que funcionava. Na forma de impostos, todo mundo financiava a empresa pública, que distribuía água de baixa qualidade, com serviço de esgoto de baixa qualidade, para uma parcela da sociedade, deixando um monte de gente de fora. A hora que você passa a concessão para o setor privado, ele passa a ter metas de universalização, ele passa a ter uma série de metas, e essas metas todas acabam impactando na conta. É inevitável. Essa conta deveria ser a conta que o Estado deveria cobrar, a gestão pública da empresa deveria cobrar, mas não cobra, porque sabe que misturar cobrança com voto não é bom, então eu quero o seu voto, eu cobro pouco. E te engano, duas vezes, te engano fingindo que trabalha o direito, e te engano tomando com o seu dinheiro, o seu tempo, e o desperdício, toma o seu voto também. E assim, vive-se um conflito, que muitas vezes, quando você faz o processo de separação, em que o Estado passa a ser o fiscal da iniciativa privada, você tem um parceiro teu, que é o Estado, olhando para o privado. Agora, a privatização do serviço público é o último ato do poder estatal sobre aquela companhia. O processo e o contrato de privatização, a licitação e o contrato de privatização, tem que ser muito bem feitos. Tem que fazer um inventário para lá de preciso, não apenas colocando, por exemplo, olha, você tem tantos quilômetros de rede, tem que aumentar tantos quilômetros de rede, mas tem que fazer o levantamento de qual é o gasto necessário e obrigatório para que o serviço fique bem feito, e não apenas obter a maior grana no processo de outorga. aí a concessionária paga um dinheiro, que ela sabe calcular quanto é, não tem que fazer todos os investimentos que um contrato bem feito eventualmente poderia impor a ela, e vai levando, dizendo que está tendendo contrato e, em geral, está tendendo contrato. Se você olhar o desempenho de todas as empresas concessionárias, e são dezenas de concessionárias na área de energia elétrica, distribuição, eu estou falando, você sabe que o setor elétrico tem a geração, que tem muito privado já, você tem a transmissão, que também tem privado, e você tem a distribuição, que é o que acontece nas cidades. E aí, é evidente que na área de energia elétrica, a gente brincou, a gente bobeou, porque não dá para conviver fio com galho, fio e galho não funcionam. Então, agora surgiu, depois desse desastre que aconteceu em São Paulo e poderia acontecer em outras cidades, descobrimos que existe uma chamada questão arbórea, questão arbórea, eu nem sabia que existia uma expressão questão arbórea, descobrimos uma questão arbórea, árvores existem, olha que coisa maravilhosa, árvores existem, eu não sabia também que árvores existia, descobri agora com essa crise, árvore existe, e árvore cresce, e árvore tem galho, e árvore tem folha, e o vento bate na árvore e ela balança, tirando as árvores que aparecem no fundo da imagem onde eu estou, vocês vão ver que as árvores desse meu fundo não se mexem, porque elas são disciplinadas, é por controle remoto, eu aperto o botão e elas param, eu aperto o botão e elas mexem, eu aperto o botão para parar, a gente vai vendo pelas redes sociais, vai ver que eu apareço numa sala, uma das salas mais modestas da minha casa, tanto a água ao fundo quanto as árvores ao fundo não se mexem, porque elas estão esperando eu terminar de falar para não atrapalhar, senão fica aquela ventania, mas a árvore normal venta ou ela mexe, e todo mundo sabe disso, sempre soube, inclusive quando assinaram os contratos de concessão, existem imprevistos, existem, por exemplo, furto de fio, se começa a ter muito furto de fio, é evidente que isso gera uma despesa inesperada para a concessionária, começa a furtar fio demais, a inadimplência vai na casa do chapéu, porque o Brasil entrou numa crise, óbvio, você tem que falar em reequilíbrio do contrato, porque aumentou a taxa de inadimplência, não pela baixa prestação de serviço, mas porque aumentou a inadimplência, então a empresa privada, ela não pode ficar com a bucha, ela é uma concessionária de serviço público, ela tem que prestar, ela tem metas de investimento, agora, você não tem inadimplência, você não tem furto de fio nos padrões muito elevados, que em alguns lugares no Brasil tem, aí você vem argumentar questão arbórea, desculpa, árvore sempre existiu, e os fios correndo entre os galhos da árvore sempre foram um grande problema, que na sexta-feira passada na cidade de São Paulo e em outras cidades do estado de São Paulo, mostraram que é um nó, não dá, não dá, é que nem garfo com macarrão, prende, não tem como, então é preciso separar o fio, seja fio estatal, seja fio privado, da árvore, que não é nem privada, nem estatal, a árvore é da natureza, tem que separar a natureza da coisa artificial, a coisa artificial, que é um fio, não pode estar junto com a árvore, seja com uma poda da melhor qualidade, seja enterrando, cadê as metas de enterramento de fios do contrato das concessionárias, tem meta de enterramento de fio, ah, mas é muito caro, ah, só quem pode mandar eu enterrar agora é a ANEEL, que é a agência reguladora federal, então, no fundo, no fundo, no fundo, o problema não é se o serviço é privado, se o serviço é público, porque a concessionária de serviço, ela, sendo privada ou pública, ela faz um contrato, ela tem uma obrigação, não importa quem é o dono do capital, a Sabesp tem um compromisso e ela é pública, a ANEEL ou a Light, que é uma tragédia no Rio de Janeiro, elas têm contratos e elas são privadas, são concessionárias, todas são concessionárias de algum tipo de serviço público, seja uma empresa privada ou não, ou pública, então, a qualidade deste contrato é fundamental e é sobre isso que o Estado tem que se debruçar, será que os contratos que eu tenho são feitos para eu receber o maior dinheiro na hora que eu faço uma eventual privatização, desobrigando a empresa de prestar o melhor serviço, será que é o consumidor, o cliente, as pessoas, o cidadão que estão no eixo central do debate da prestação de serviço público, essa é uma questão nacional, em qualquer privatização, em qualquer gestão de contrato, o Estado brasileiro tem que zelar por nós, tem que zelar pela sociedade, pela população, e o que a gente viu é que a gente tem um festival de desculpas em que o que tem que podar a árvore fala mal do que tem que cuidar do fio, o cara que tem que cuidar do fio fala mal do que tem que podar uma árvore, e nós ficamos com as árvores e os fios embaralhados e acabando e tirando a luz das pessoas. Hoje, estamos falando de algo que atinge o Estado de São Paulo, mas que já atingiu outros lugares, basta uma árvore cair em alguns lugares, basta duas ou três. E aí vão dizer que o evento foi inesperado, porque caiu muito, mas muito mais árvore do que cai normalmente, e é verdade. Agora, não temos plano de contingência para eventos inesperados, a gente só vai ter plano de contingência para eventos esperados. Claro, 60 vezes mais árvores talvez seja um absurdo, ok. Então, transparência nas relações e não essa empulhação que a Enel fez, no caso a operadora, a concessionária de São Paulo, fez na relação com o prestador de serviço, com o cliente. É diferente do que acontece em outros lugares? Não. E aí as agências reguladoras que são os nossos olhos para quem a gente tem que confiar a fiscalização, e vale para a empresa aérea, plano de saúde, indústria farmacêutica, telefonia, energia elétrica, água e luz, para tudo tem uma agência reguladora. Para tudo tem uma agência reguladora. Inclusive, certa forma, até o Banco Central como uma agência reguladora, entre aspas, e a CVM como uma agência reguladora também, que são os nossos olhos. O Estado, em quem a gente tem que confiar, para zelar justamente pelos nossos direitos, que é o grande desafio, que esse é nacional. Não é de São Paulo, não é paulista, não é paulistano, não é carioca, não é fluminense, não é mineiro, não é nada disso. Então, a gente tem que olhar para isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é essa opinião que eu tenho sobre o assunto. Mas não é tudo o assunto.